Olá, esse é o vídeo tutorial sobre como instalar o Firefox O primeiro foi sobre o Google Chrome que já está instalado, pode ser que está na lateral E a gente vai partir do google.com.br Vamos colocar o nome, digitar o nome do navegador O primeiro link que apareceu aqui é do Firefox A empresa que faz o Firefox chama Mozilla Então o MozDB desenvolve o software Firefox Então vamos procurar o iShot Firefox Aqui é o Mozilla E vamos para o da ULT Ele é um pouco maior do que o Google Chrome Então o download vai ser um pouco mais demorado O nome que ele já identifica o português do Brasil Como idioma principal Exige salvar e executar o Firefox Quem tem banda larga pode escolher executar Se tiver uma conexão da internet lenta Escolha salvar mas procure saber aonde que foi salvo Geralmente ele tem uma pasta downloads nas bibliotecas do Windows 7 Ou as vezes ele acaba sendo salvo na área de trabalho Então quando for salvar fazer o download de alguma coisa sem executar Procurar saber onde que foi salvo Também Um pouco novo E também se você só faça download O Esse Cutter na verdade Se você tiver certeza Do que você está querendo Sim Certo Vamos avançar Vamos colocar personalizado Porque ele pode ter algumas surpresas Não mudo O local da instalação Vou deixar essas duas partes marcadas aqui Mas não significa que você Deva deixar ele na área de trabalho Ou na pasta programas Definir ele como navegador padrão Você que ele é que imbecil E vamos prosseguir com a instalação Isso ai Já podemos iniciar o Firefox O Firefox é um navegador bastante robusto Ele compete Bem como o Internet Explorer Embora ele possa ser Um pouco lento as vezes Aqui eram alguns Módulos de proteção que eu tinha Essa é a minha página inicial Que eu já tinha configurado antigamente Provavelmente no teu computador Vai aparecer alguma coisa diferente Mas não muda muito Não muda muito Então o que eu fiz